Baiana Namoradeira, o que você tá querendo? Com os olhos de manteiga, o baiana se derretendo Você é muito formosa, mas não samba do seu lado Porque é muito fogosa e já tem três namorados O primeiro é polícia, o segundo é traficante E o terceiro é valentão É mal, é valentão É valentão, é mal, é valentão Vou-me embora desse samba que eu não quero confusão A barra da sua saia Ô Baiana É que nem mamão papaya Ô Baiana Seu cheiro é de manacá Ô Baiana Seu beijo é que nem enga Ô Baiana Mas eu só olho de banda, não samba na sua beira Não quero sango, ô Baiana Ô mulher namoradeira Quando entrei na roda A Baiana olhou pra mim Quando entrei na roda A Baiana olhou pra mim Ô Baiana Ô Baiana Ô Baiana Se derretendo Você é muito famosa Mais um samba Mais um samba do seu lado Porque é muito fogosa E já tem três namorados O primeiro é polícia O segundo é traficante E o terceiro é valentão É mal, é valentão É valentão É mal, é valentão Vou-me embora desse samba Que eu não quero confusão A farra da sua saia Ô Baiana É que nem mamão papai Ô Baiana Seu cheiro é de manacá Ô Baiana Seu beijo é que nem enga Ô Baiana Mas eu só olho de banda, não samba na sua beira Não quero sango, ô Baiana Por mulher na moradeira Quando entrei na roda A Baiana olhou pra mim Quando entrei na roda A Baiana olhou pra mim Ô Baiana 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 Amém.